O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná e voliciano Leonard Schick explica que os municípios lutaram para não ter mais os mutirões das cirurgias e que fosse um processo com mais frequência nos hospitais mas a dificuldade financeira tem dificultado O estado do Paraná foi um grande desafio para nós nós sempre trabalhamos na forma de mutirões e nós queríamos evitar isso, parar de usar essa metodologia porque era só em determinados períodos com muito trabalho de articulação através da figura do então secretário Beto Freire e do governo do estado nós criamos um programa é um programa permanente o governo já fez um investimento de aproximadamente 150 milhões onde nós estamos destinando especificamente para cirurgias elitivas onde foi incrementado algumas tabelas sendo eles procedimentos que nós dobramos o valor 100% alguns 150 e mesmo assim nós não conseguimos executar O programa é o Opera Paraná e um exemplo são as cirurgias ortopédicas que é a maior demanda que nós temos hoje nos municípios então nós estamos agora nos próximos dias elaborando uma nova proposta para o governo do estado através do COSENES juntamente com a Secretaria do estado para uma reformulação dessa tabela visto que já na primeira fase nós não conseguimos ter tamanho sucesso desse programa então nós queremos agora fazer esses ajustes de valores para que a gente consiga ter êxito e consiga literalmente fazer executar esses procedimentos que são muito importantes e que hoje infelizmente os municípios na sua grande maioria estão pagando com recursos próprios dos municípios e nós não temos mais hoje se tu fazer uma média de investimento nos municípios todos eles estão se aproximando de 30% de investimento na saúde então não tem de onde mais tirar A demanda por cirurgias elitivas é bastante grande O programa Opera Paraná é para atender essas pessoas Esse programa é muito importante e vem ajudar a sanar um problema que é constante porque as cirurgias elitivas elas não terminam você faz 10, entra mais 15, entendeu? Então é um programa que tem que ser permanente e obviamente nós temos que fazer esses ajustes aí para que consigamos, numa grande parceria dos nossos hospitais falo aqui na nossa região sudoeste mas em todo o estado que seja também possível deles de ter também uma forma de lucro porque também não podem trabalhar no prejuízo E Voliciano também falou sobre as cirurgias mais procuradas Hoje as cirurgias que a gente tem mais demanda são as cirurgias ginecológicas cirurgias gerais de hérnia cirurgias de vesícula, amígdala, adenoide são as de maior rotina cirurgias de cataratas que a gente tem também bastante Então esse é o maior nicho que a gente tem de demanda aí que precisamos dar essa devida atenção Então esse é o maior nicho que a gente tem de demanda aí